Puxa de lado grauzão, e depois solta a mão, mas que filada puxa Tá tudo conforme os planos, a buchuda no cano e o corte Colômbia assombrando Antes era o prensado, agora é space, e deixa a mente flutuando E pra todos recalcado, eu deixo frisado, mais um favela aqui E pouquei minha 24, que eu tô no bará, de porta minha rubi Biscoito tá moqueado, e o garupa ligado, e tão continuando Tromba, a polícia é fuga, quero ver se pega os baloso, tocando, tocando Grau, nóis aprendeu com os pode, eu peguei uma ceste, é só ar, 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 ar Puxa de lado grauzão, e depois solta a mão, mas que filada puxa Puxa de lado grauzão, e depois solta a mão, mas que fila, filada puta Quantas vezes já caí, mas do topo eu não vim, mas vou me erguendo Na curva eu deito a buchuda, na reta eu estico, é só tapa no vento Pra quem nunca teve nada, hoje tudo que eu tenho eu tô patrocinando Quem duvidou se fudeu, sempre fui, mas eu então vai segurando Tá tudo conforme os planos, a buchuda no cano e o corte em Colômbia assombrando Antes era o prensado, agora é space, que deixa a mente flutuando E pra todos recalcado, eu deixo frisado, mais um favela aqui Poupei minha 24, que eu tô no bará, de porta minha rubi Biscoito tá moqueado, e o garupa ligado, então continuando Tromba, a polícia é fuga, quero ver se pega os baloso, tocando, tocando Grau, nós aprendeu com os bode, eu peguei uma sexta, é só arte, parte na rua Puxa de lado o grauzão, e depois solta a mão, mas que filada Puxa, puxa de lado o grauzão, e depois solta a mão, mas que fila Fila da puta Quantas vezes já caí, mas do topo eu não vim, mas vou me erguendo Na curva eu deito, abuxo, dá na reta, eu estico, é só tapa no vento Pra quem nunca teve nada, hoje tudo que eu tenho eu tô patrocinando Quem duvidou se fudeu, sempre fui, mas eu então vai segurando Esse é o Gustavo Araújo hein, tem que, tem que, tem que respeitar, caralho Melhor conteúdo de funk, você só encontra aqui, youtube.com.br Ah, Becca G